Ministros do STJ reconhecem dano moral por corpo estranho encontrado em biscoito. Uma criança encontrou uma aliança no recheio e felizmente não engoliu. Por unanimidade de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o simples fato de levar a boca corpo estranho encontrado em alimento industrializado é suficiente para que a vítima seja indenizada por danos morais. Os ministros chegaram a esse entendimento após analisar o caso de uma criança de 8 anos que encontrou uma aliança no recheio de um biscoito enquanto mastigava o alimento. A criança conseguiu cuspir o objeto antes de engolir. Em primeira instância, o fabricante do biscoito foi condenado a pagar 10 mil reais por dano moral. Mas a decisão foi reformada em segunda instância com o argumento de que não foi demonstrado dano concreto à criança uma vez que ela não engoliu o anel. No STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que o produto estava impróprio para consumo, ainda que parcialmente, e por isso a criança foi exposta a grave risco. A magistrada ressaltou que o entendimento mais justo e adequado ao Código de Defesa do Consumidor é o que dispensa a ingestão do corpo estranho indevidamente presente no alimento. Para a ministra, o simples fato de levar o objeto à boca já pode contaminar a vítima. Música